Em São Paulo, o desfile de 7 de setembro foi no Sambódromo do Anhembi. Depois, na Avenida Paulista, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um ato de protesto contra o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Milhares de manifestantes ocuparam vários quarteirões da avenida, a maioria com camisetas amarelas. A polícia militar não divulgou o público. O ato foi organizado pelo pastor Silas Malafaia, que fez um discurso pedindo impeachment e até a prisão de Alexandre de Moraes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ficou ao lado de Bolsonaro no carro de som. No discurso, ele lembrou a importância do 7 de setembro na história do país. Aqueles que lutaram pela nossa independência, aqueles que declararam a nossa independência, aqueles que com sangue, suor, garantiram a nossa independência, nos deixaram legado, nos deixaram uma herança, um direito inalienável, o direito à justiça, o direito à liberdade. A liberdade tem que ser uma árvore frondosa e essa árvore dá frutos. Frutos dessa árvore são a democracia, a livre iniciativa, a prosperidade. Se essa árvore morre, os frutos morrem. Se os frutos morrem, morre o nosso futuro. Além do impeachment de Alexandre de Moraes, os manifestantes também pediam anistia para as pessoas que continuam presas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado, quando os prédios dos três poderes foram depredados em Brasília. Bolsonaro reafirmou que são pessoas de bem e que não merecem ficar presas e apelou para o Congresso para frear as decisões de Alexandre de Moraes. Devemos botar freio através dos dispositivos constitucionais naqueles que saem, que rompem o limite das quatro linhas da nossa Constituição. E eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. De manhã, aconteceu o tradicional desfile de 7 de setembro no sambódromo do Aembi. Estavam presentes o governador Tarcísio de Freitas, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes e outras autoridades civis e militares. O público acompanhou a passagem de bandas, tropas, tanques, carros de combate e das polícias, cavalaria, motos. A nota triste do evento foi a morte do subtenente da PM, Paulino Cristóvão da Silva, de 52 anos, que passou mal e caiu do cavalo. A causa está sendo investigada. Nas redes sociais, o governador lamentou a morte do policial e pediu que Deus conforte familiares e amigos.